Familiares de Débora de Souza Reis procuraram nossa equipe de reportagem para pedir por justiça. Internada desde o dia 29 de dezembro, após ter 80% do corpo queimado, a jovem não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na madrugada do dia 7 de janeiro, no Centro de Tratamento de Queimados, do Hospital Universitário de Londrina. Débora foi vítima de um crime, na rua Arnaldo Tupã, do Jardim Tupã. Uma adolescente de 17 anos foi apontada como responsável por atear fogo no corpo da mulher. A menina foi levada para o Centro Socioeducativo, onde segue a apreendida. A família, que não reside em Umarama, esteve na capital da amizade, à procura de respostas sobre a situação. Estivemos na delegacia, pela primeira vez a gente foi correspondido, né? Estivemos lá com a escrivã Aline e, infelizmente, a gente não obtivemos resposta. Ninguém dá resposta para a gente, a gente está em busca de justiça pelo que é acontecido com a minha irmã. A gente não tem direito a nenhum tipo de acesso ao processo, a testemunho, a nada. É simplesmente revoltante. As informações são de que a adolescente teria ateado fogo na casa onde Débora estava, por baixo de uma porta, após uma discussão entre as duas. Na situação, outra mulher acabou sendo encaminhada à delegacia, foi ouvida e, posteriormente, liberada. Os familiares acreditam que essa pessoa também tem envolvimento no crime. Ela está bem envolvida nesse crime, até mais do que aparenta. E estamos em busca de justiça e em busca de provar que ela realmente está envolvida nesse crime. Tanto é que a minha irmã foi pega consciente e relatou para o bombeiro, para o corpo de bombeiro, que é um policial militar, que as duas arrastaram ela para o quarto, trancaram ela e atearam fogo nela. As duas. Então, ela não falou nenhuma nem outra pessoa, ela falou as duas. Tanto é que ela deu a característica para esse policial e eles saíram em ronda atrás dessas duas meninas. A família também acredita que Débora estava sofrendo tortura. Horas antes do incêndio na residência acontecer, ela tentou contato com seu supervisor e alguns amigos. Tem três chamadas perdidas, às 4h50, para o patrão dela. Buscamos essas informações, temos provas sobre isso também. Então, isso indicia que ela já estava procurando ajuda. Ela estava pedindo socorro, provavelmente deve ter muito mais coisas. Porque a minha irmã é uma pessoa muito esperta também. E acreditamos que tem muito mais coisas envolvidas no celular dela e vamos fazer essas buscas também. Porque a polícia, infelizmente, não está fazendo nada para ajudar a gente. A gente vai buscar, vai investigar. Ela já estava sendo torturada, esse horário, porque ela buscou ajuda. Quando chegou a polícia, ela não saiu para fora. Por quê? Saiu as duas e dispensaram a polícia. Ok, mas ficou uma dentro da casa com a minha irmã e a outra foi para o posto de gasolina. Tanto é que chegou lá na frente e ficou esperando o posto abrir. Aí eu digo, que frieza é essa? Esperar o posto abrir para poder pegar? Que tempo que ela teve para pensar para não fazer isso? Então, foi tudo premeditado. Essas meninas, elas precisam pagar. E eu não vou aceitar, eu vou lutar até o fim. Eu quero a de maior na cadeia, que é o lugar dela. Porque a palavra da minha irmã tem que valer sim. Tem que valer mais do que a delas. A família clama por justiça. Estamos em busca de resposta. Eu sou de Curitiba. A minha mãe é aqui do Porto Camargo. Tenho os meus irmãos de Curitiba. Veio o irmão de São Paulo e tudo mais. Então, eu estou achando um pouco caso com a gente. Porque, além disso, a gente está gastando bastante para ir atrás de um serviço que a polícia deveria estar fazendo, não a gente. E não dão acesso a nada para a gente. E a gente vai lutar até o fim. Eu quero justiça. Eu quero a de maior presa.